Por tantas vezes Eu a ter mentindo Só com o meu povo Te deixou Te amo espanhol Te amo espanhol Se forchar, te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar, te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta só no meu paladar Nunca mais Quero ver você Sem entender Sem entender em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhol Te amo espanhol Por que chorar Te amo Te amo espanhol Todas as formas Estlapping Todas as formas Todos os久 Amém.